A expectativa de uma safra menor em relação ao ano passado é vista como natural e justificada pela super safra de 2017. Mesmo com a previsão de um recuo de 4,1%, os impactos não serão sentidos na mesa do brasileiro, no bolso dos produtores e nem no mercado externo. Não vai ter nenhum impacto, o impacto vai ser só positivo. Os estoques nossos estão muito elevados, mas essa pequena queda se comparado com o ano passado é plenamente justificável. Olha, no ano passado nós crescemos de 180 para 230 milhões de toneladas. Nós, esse ano, nós estamos numa projeção de uma pequena queda, o que significa dizer que nós estamos começando a recuperar isso de forma nenhuma vai ter impacto, até porque os nossos estoques estão muito elevados. A produção vai continuar alavancando a economia do Brasil e vai ajudar e muito controlar a inflação. O mês de janeiro será decisivo para a safra de 2018. Isso por causa da influência do Laninha, que deve provocar chuvas intensas em algumas regiões do país, como é o caso do Rio Grande do Sul e seca em outros. Por isso, o monitoramento será intenso e constante durante todo este mês. A soja e o milho estão na fase de floração, na fase de frutificação e isso faz com que haja uma necessidade de chuvas. Por outro lado, o feijão está sendo colhido e no verão a chuva ocorre em janeiro também e feijão não gosta de chuva. Por outro lado, o arroz precisa que não chova muito, ele precisa de luminosidade para resolver e se vigorar. Então, o janeiro é um mês muito sensível.